Estou muito feliz de estar aqui junto com vocês novamente para mais um aprendizado. E hoje que nós iremos fazer uma revisão do que a gente estudou na semana passada, quem estava aqui comigo 100% presencial, quem estava 100% remoto aqui comigo, quem estava também presencial na escola. Então, vamos retomar o nosso aprendizado para a gente relembrar um pouquinho do que a gente viu semana passada. Sobre o quê? Qual o assunto que a gente está falando? Sobre as plantas, não é, meus amores? Sobre as plantas. A gente vai ver um pouquinho sobre as partes das plantas, vamos entender por que as plantas são diferentes, para que com isso a gente assimile mais um pouquinho sobre esse assunto e assim a gente possa responder algumas atividades que estão programadas para a nossa agenda, para a nossa aula de hoje, tá bom? Então, já pego o livrinho de vocês, abro o livrinho de vocês aí para ir acompanhando junto com o tio Júnior, o livrinho de ciências, tá? E hoje a gente vai estar iniciando a nossa aula na página 71, tá? Mas antes disso, o tio Júnior vai estar dando uma relembrada do que a gente estudou na semana passada. Combinado, meus amores? Vamos lá, tio Júnior, aula de ciências, sejam bem-vindos! Vamos lá! Vamos iniciar, né? O que é de bom? Bom! Olha só, né? Então, observem essas imagens. As plantas que estão nesses ambientes são iguais? Não, né? A gente viu semana passada que as plantas, elas são diversificadas. Como assim, tio Júnior? Elas são totalmente diferentes, né? Uma das outras, a não ser que seja da mesma, mas vai ser igual. Mas, se forem plantas diferentes, então elas vão ter cheiros diferentes, elas vão ter tamanhos diferentes, não é isso? Elas vão ter formatos, né? O jeito de ser diferente. O local onde elas vivem também são diferentes, não é isso? Então, as plantas, né? Elas podem viver tanto na água, como eu vou circular aqui agora essa imagem, ó, né? De plantas que estão aí, né? Sendo nascidas, estão sendo desenvolvidas dentro da água. Nós temos também plantas aqui, ó, que são, né? Nascidas no solo, ou seja, elas nascem no próprio solo. As raízes se infiltram no solo. E tem também as plantas que nascem em cima de outras plantas. Que é o caso aqui dessa primeira foto aqui, tá? Que tem aí, ó, algumas plantinhas nascendo em cima de outras. Tá? Então, existem plantas, né? Que vivem em diversos locais. Tá? Mas que aquela planta já é adequada para viver naquele local. Se a gente colocar essa planta para viver em outro local, ela não vai sobreviver. Por exemplo, se a gente pegar uma planta que vive dentro da água, tirar essa planta de dentro da água e plantar ela no solo, ela não vai viver. Por quê? Porque ela é uma planta da água. Então, ela só consegue viver, só consegue desenvolver dentro da água, tá? É a mesma coisa que eu pegar uma planta que está no solo, pegar essa planta e jogar dentro da água. Também não vai sobreviver. Essa planta não vai sobreviver, tá? Ou seja, cada planta mora em seu ambiente. Cada planta tem seu formato. Cada planta tem seu cheiro. Cada planta tem sua cor. Tá? Então, as plantas são diferentes. Entendido, não é, meus amores? Muito bem. E aqui agora, nessa imagem, a gente vai entender e conhecer as partes das plantas. Nós temos aqui de início a raiz, né? Que é onde segura a planta, né? Que ela infiltra quando é no solo, infiltra no solo. Nós temos o que mais? O caule, que é essa parte aqui, né? Que é a parte mais grossa da planta. É o caule, que sustenta todos os outros galhos. Tá? Nós temos também as folhas, né? As folhas. A maioria das plantas, suas folhas são verdes, mas também existem plantas que as folhas são de outras cores. Tá? Nós temos também as frutas, né? Olha aqui, gente. Isso aqui é um pé de que, pelo formato dessa flor. Então, vocês imaginam que é um pé de que? Um pé de manga. Então, as frutas que uma mangueira dá, são mangas. Mas tem pé de laranja, que dá laranjas, né? Maçã. Nós temos as flores também, tá? Que algumas plantas se desenvolvem. Olha só as flores aqui, brancas. E as sementes, né? As sementes que caem dos frutos. Quando o fruto cai, ele vira semente. Pra nascer outras plantas, né? Daquela mesma árvore, daquele mesmo fruto. Né? Ou seja, quando a manga cai, né? Quando a manga cai, o carroço da manga, ele vira semente. E aí, agora ele vai nascer outro pé de manga. Pronto. Assunto revisado. Agora vamos pra página 71, que a gente vai tá iniciando, né? A nossa aula de hoje. Olha só. Que curioso, né? Tem aí dizendo que curioso. Na página 71. A sequoia gigante é uma das maiores árvores do mundo. Ela pode atingir cerca de 94 metros de altura. Essa espécie pode ser encontrada nos Estados Unidos e no Canadá. Gente, a maior árvore do mundo. Você imagine uma árvore de 94 metros de altura. Né? Uma árvore como dessa, basicamente. Né? Só pode ser encontrada... Só pode ser encontrada, né? Em florestas, né? Porque você imagina uma árvore como essa, desse tamanho, perto de uma cidade. Não pode, porque se um dia ela chega a cair, destrói muita coisa. Né? Cuidadas, preservadas, tá? E isso aí é uma relíquia, né? São árvores que a gente é difícil encontrar. Bom. Observe as plantas mostradas na foto. Nós temos aí uma plantação de café no município de Garça, São Paulo. Né? Uma plantação de café, cafeiro. Que é toda essa plantação que está mostrando aqui atrás. Certo? E percebemos, assim, já de cara, que tem uma outra planta diferente aí também, né? Que é o pé de perroxo. Olha que lindo, né? Qual delas é mais alta? O hiperroxo ou cafeiro? Ou os pés de café? E aí, meus amores, você que está em casa, primeiro aninho, qual é a planta mais alta? Os pés de café ou o hiperroxo? O hiperroxo, né? Com certeza ele é bem maior. A gente já percebe de cara. A gente já percebe de cara aí que ele é realmente uma planta alta, né? O hiperroxo. E ela está se destacando do cafeiro, né? Tanto porque a cor é diferente, o tamanho é diferente. Tá? Muito bem. Agora, vamos aqui. Na página 72, observe o formato de cada planta. Depois, ligue cada um ao seu controle. Então, nós temos aí três tipos de planta. O girassol, nós temos o coqueiro e nós temos o cacto. São três plantas totalmente diferentes. Tá? Plantas totalmente diferentes, né? E que vivem em locais diferentes. Só que, ao olhar para elas, a gente consegue ver a sombra, o contorno dessas plantas? Sim, né? Nós percebemos que aqui nós temos o girassol. Daqui para cá, nós temos o coqueiro e daqui para cá, nós temos o cacto. Tá? Agora, o que é que vocês vão fazer? Agora, vocês vão pintar as plantas acima de acordo com as cores das fotos correspondentes. Ou seja, vocês vão pintar, certo? Essas plantas aqui com as cores originais delas. Estão mostrando aqui em cima. Combinado? Então, o girassol, as flores são amarelas, né? Aqui o coqueiro verde, o cacto verde. Então, vocês vão pintar, certo? Nas cores exatas de cada uma. Agora, avançando. Página 73. Nós temos aí, ó. Gustavo quer conhecer algumas plantas que vivem na água. Traça um caminho que passe somente por elas. Nós temos aí algumas plantas, algumas vivem na água e outras não. Então, a gente só pode passar com o barco. A gente só pode passar com o barco, tá? Pelo local que tem água, né? Ou seja, pelo local que as plantas estão morando na água. Então, nós vamos, ó, traçar. Por aqui. Já estou vendo uma que mora na água aqui, que é o Aguapê. Vou passar pelo Aguapê. Olha mais outra aqui. Mais uma aqui que vive na água. E outra aqui, a Vitória Regen. E chego aqui, né? Que ele vai descer do barco. Certo? A Orquídea vive na água? Não. A Mangueira vive na água? Não. A Grama vive na água? Não. Então, a gente não passou por elas. Passamos pelo Aguapê, né? Depois passamos pelo Lírio da água. E depois a Vitória Regen. Que são plantas que vivem dentro da água. Agora na página. 76, tá? Página 76. Nós temos aí, ó. Observe a foto ao lado. Marque com X a parte dessa planta, que geralmente comemos. Nós temos aí uma cenoura, né? A cenoura faz parte da nossa alimentação. Qual é a parte da cenoura que a gente come? São as folhas. Número 1. É o caule aqui ou é a raiz? Hein, crianças? A raiz é isso que está de amarelo aí. Então, o que é que a gente come? Né? Então, aí vocês vão marcar um X. Se for a folha, marca um X na folha. Se for o caule, marca um X no caule. Se for a raiz, marca um X na raiz. Ok? Nesses quadradozinhos aqui que está do lado. Você conhece outra planta da qual geralmente comemos a parte citada no item acima? Tá? Digamos que seja a raiz que a gente coma da cenoura. Que outra planta a gente come a raiz? Nós temos batata doce, mandioca, macaxeira. Né? Tudo isso a gente come a raiz. Telas. Não é as folhas. Não é isso? Muito bem. Então, meus amores, muito obrigado pela sua participação aqui na nossa aula de hoje. Uma pequena revisão. Respondam as atividades. Façam a cultura. Certo? Não deixem de fazer. É muito importante vocês estarem acompanhando aí as aulas. Ok? Um beijo e até a nossa próxima aula. Tchau. Estou muito feliz.